Oi, oi gente, aqui é a Jú do Núbria Literária e hoje eu vou mostrar pra vocês os livros que chegaram em junho. Engraçado que toda vez eu acho que não chegou muito livro, aí eu começo a catar os livros da estante e a pilha começa a aumentar e quando eu vejo, está tipo deste jeito. Eu não vou mostrar na ordem certinha, tá gente? Vou mostrar só assim, tentar mostrar por editora, mas ao mesmo tempo vou colocar os livros que eu recebi também de autores e que eu troquei no Scooby, enfim. Um dos livros que eu recebi de um autor nacional aqui foi esse aqui, que se chama Limbo, é do Tiago Deweck, acho que é assim que pronuncia o nome dele, Tiago Deweck. É um livro de fantasia, não é um livro longo, acho que tem menos de 200 páginas, mas assim, parece ser muito interessante. Tem várias referências a filmes, séries, jogos, esse tipo de coisa e tem um ar um pouco sombrio, porque se trata de um limbo, né? E eu já vi também que o autor, ele gosta de Neil Gaiman, então eu já fiquei bem animada aqui pra ler esse livro. Não sei se vai dar pra ver a capa aqui direitinho, mas se não der eu vou tentar colocar em algum canto aqui da tela, né? Porque eu achei super legal essa capa, muito bonita mesmo, tá? Tá de parabéns, Tiago, e vou ler em breve. Um livro maravilhoso, lindo, incrível, que chegou aqui esse mês de junho. Foi a Menina Submersa, eu já tenho a edição em broxura, a edição comum, né? E aí chegou esse livro que com essa edição caprichada, linda de morrer, gente, sério. Eu, assim, arrisco dizer, tá, não me julguem, que eu acho que essa é a edição mais bonita que eu tenho na estante. Ou então, pelo menos, assim, a mais bonita das que eu tenho da Dark Side, porque todas são lindas de morrer, vocês sabem, né? Porque, olha só, eu já não gosto de rosa, né? Aí eles me fazem esse livro com essas páginas todas bem rosa-choque. A edição tá linda com aquela mesma edição do interior do livro, né? Que já tinha no livro broxura, mas que continua aqui, toda linda, né? E, assim, eu tô encantada com esse livro, tá? Vem uma fitinha também pra marcar, né? A página, da mesma cor, rosinha. A frente e o verso do livro são a mesma coisa, a lombada não tem nada escrito, então, assim, ficou poderosa essa edição. Gente, por que que meus meninos falam junto comigo? Tem também essa folhinha aqui pra colorir, não sei se vai dar pra ver muito bem, mas é tipo igual a capa aqui, né? Pra colorir. E vem também um marcador lindo, né? Também de libélula, acho que eu não vou focar aqui direito nele, mas, enfim. Uma gracinha, já tinha esse outro marcador aqui, que é lindo também, que é da capa da edição padrão, né? Aí agora eu já tenho esses dois marcadores lindos. Chegaram também dois livros da Editora Pedra Azul. Vocês sabem que eu amo a Editora Pedra Azul porque tem, assim, só livro lindo, clássico, romântico, que eu amo. Então, enfim, eles mandaram mais dois livros maravilhosos aqui. Esse aqui que eu já mostrei pra vocês, que eu incluí nas minhas leituras lá da Maratona Literária de Inverno. Eu coloquei, é o chalé... Ui, caindo aqui os marcadores. Vieram com esses marcadores lindos, lindos! Obrigada, Pedra Azul! Que é o Chalé de Moorland, da Elizabeth Gaskell. E esse aqui que é o Ane of the Green Gables. Ane de Green Gables, né? Ficou a tradução. Da L.M. Montgomery. E, nossa, é lindo, gente. Essa edição é muito linda mesmo, viu? Pedra Azul arrasou. Muito bonita mesmo. Chegou também aqui O Cemitério, do Stephen King. Na verdade, esse book haul era pra ter ido antes do vídeo de leituras do mês, mas, gente, não deu. Uma confusão, muita correria. Enfim, eu acabei, né, lendo esse livro já. Inclusive, eu já até gravei resenha, né? Eu acho que a resenha talvez vá antes do book haul. Então, se for antes, eu já vou deixar o link aqui da resenha em vídeo pra vocês assistirem. Porque eu amei, amei. Estou apaixonada mesmo. Daí, eu também fiz uma troca pelo Scooby Plus. Tem um tempão que eu já tinha alguns pontos lá, né? Alguns créditos. E aí, finalmente, eu solicitei um livro. Eu fiquei, assim, muito em dúvida se solicitava ou não esse. Mas, enfim, resolvi. Porque eu acho linda essa edição holográfica, gente. Eu sou apaixonada por essas edições holográficas. E eu só tenho o primeiro livro da série Os Instrumentos Mortais. Que é o Cidade... De... Cidade dos Ossos, né? E aí, esse aqui é o segundo. Cidade das Cinzas. E aí, esse aqui eu consegui com aquela capa holográfica. Aí, eu acho que eu vou tentar, né? Ir trocando pelo Scooby pra ver se eu consigo todos com as capas holográficas, né? Mas, vamos ver. E olha, gente. O livro veio, cara, impecável. Lindo. Veio certinho, ó. O marcador também do livro. E, cara, veio muito perfeito. Assim, não tem um amassado. Todo perfeito, assim. Nossa, obrigada, viu? A pessoa lá que trocou comigo, que eu não lembro mais o nome. Amei, amei. Daí, como vocês já sabem, eu recebi aqui o Estádio de Papel do John Green, da Editora Intrinsca. Eles entregaram lá no dia da coletiva de imprensa. Na verdade, foi no dia da cabine de imprensa, né? Pra assistir o filme. Então, eles entregaram pros blogueiros que foram lá assistir na pré-estreia. E, enfim. Eu já contei pra vocês. Quem não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui, tá? Pra vídeo resenha. Pra vocês assistirem também. Porque eu gostei bastante do livro. Apesar de eu acho que eu gostei ainda mais do filme. Ou então eu gostei do livro porque eu gostei do filme. Ficou uma coisa assim, não sei. Eu gostei da história. Muita gente fala que é a Margot, uma personagem muito chata, que não gosta, pá, pá. Mas, gente. No geral, assim, eu achei que é um livro bom, de qualidade. Tem uma escrita muito boa. A escrita do John Green, obviamente. Talvez não seja o queridinho de muita gente. Mas eu acho que ele se iguala ali no Quem é Você Alasca. Fica meio que na mesma. Na mesma vibe, né? E eu gostei bastante. Eu odeio, acho que, quatro estrelas. Outro livro que chegou da Intrinsca foi esse aqui. Que chegou esses dias. Agora, acho que tem umas duas semanas só. E é perfeito esse livro, gente. Que edição bonita. Eu adoro essas capas, assim, meio... Não tem nem como explicar. Elas não são macias. Elas são meio ásperas mesmo, sabe? E, nossa, é muito linda essa edição. Veio com esse marcadorzinho aqui. Lindo. Com a capa. O livro. E eu não sei. Algumas pessoas falam que é uma mistura de distopia com ficção científica. Algo do tipo. Não sei ainda. Mas eu pretendo ler muito em breve. Porque ele é muito lindinho. E a história parece ser muito interessante também. Mais um Star Wars pra coleção. Esse já é o quarto livro. Então eu tô acompanhando certinho, assim, a ordem, né? Que eu tenho recebido. É a ordem correta. Porém, eu não li ainda nenhum deles. E eu ainda quero ler, né? Eu devo ler, talvez, primeiro o Star Wars da Darkseid. Pra eu poder pegar o gancho certinho. E depois eu leio esses que são da... Como é que eles chamam? Versão estendida. Não sei. Universo estendido. Alguma coisa assim. Que são histórias paralelas. Então eu pretendo ler depois que eu leio o da Darkseid. Mas essas edições da Aleph. Editora Aleph. Tá de parabéns mesmo. Que estão muito, muito lindas. Muito lindas mesmo. As capas, a diagramação, o interior aqui. Ui. É, tá. Deixa pra lá. Mas entendam que está muito lindo mesmo. Ó, vou mostrar só um pedacinho pra vocês aqui por dentro. Pra vocês terem ideia. Tá vendo? Ele é muito lindo esse livro. Esses livros todos do Star Wars. E por fim, então, chegou esse livro aqui. Que é o Intergaláctica. É do Franco Poutroneri Trota. Mas aqui no livro tá só FP Trota. E é uma ficção científica também. Ele é bem bonitão também por dentro, ó. Eu já tirei várias fotos aqui dele, do interior. Pra mostrar pra vocês depois. É, eu acredito que eu vou fazer resenha escrita também. Só pra mostrar as fotos. Porque a edição é bem bonita mesmo. É daquela mesma editora, Livros Ilimitados. Do Redenção, que eu comentei com vocês aqui no canal. Uns tempos atrás aí. Então é da mesma editora. Então as edições deles estão ficando muito bonitas mesmo. Então aí, entraram no mercado de vez mesmo. E, enfim, tô bem curiosa, né? E, Franco, vou ler. E depois eu conto pra todo mundo o que que eu achei. Então é isso, gente. Estes foram os livros que entraram pra minha estante aí em junho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem não é inscrito no canal ainda se inscreva-se aqui no cantinho. Pra acompanhar as novidades da novela literária. E dê um curtir aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Pra ajudar a divulgar o meu canal aí nas redes sociais. É isso então. Um beijão. E até a próxima.